Eu duvido você adivinhar os personagens do episódio 2! É um jacaré que ficou boladão quando soube que era um NPC? É um gâmino! Tem cara de pirulito! E os olhos tortos, coitadinha! É a princesa doce! Vive escondido no chocolate! É um monstro faminto! É o caramelo! Ele dirigiu o caminhão e usa uma máscara na cara! É o gâmino! É o maior tesouro do reino! E foi roubado pelos jacarés! É a cauda da panqueca! Mãe! Pai! Eu tive um pesadelo que o Roberto tentava me machucar! Ah, docinho! Roberto é seu irmão gêmeo! Ele nunca te machucaria! Eu também tive um pesadelo, mamãe! Oh, coitadinho de vocês dois! Papai vai levar vocês de volta pra cama! Ah, o que é? E eu vou fazer panquecas pros dois de manhã! Eu não quero ficar sozinho com ele! E eu não queria acordar daqui duas horas pra ir trabalhar! Ah, às vezes uma pessoa quer se tornar músico! E outra quer ter filhos! Boa noite, papai! Boa noite, crianças! Mais panquecas pra mim! Ai, meu Deus, baby! Vem aqui agora! Ah, não! Emily! O que você fez com as suas brânquias? É que achei a tesourinha! Me dá isso aqui! Isso não é brinquedo! Emily! Onde tá seu irmãozinho? Ai, meu Deus! Ah, tá de boa! São só os braços e a perna! Vai nascer de novo! Nós vamos tirar fotos amanhã! Sem problema! Eu só vou... Pronto! Agora eles estão iguais! É uma filha de modelar! Isso é a perna dele, Emily! Robert, eu te dou 100 reais! Se você vencer esse grandalhão... Tá fazendo o quê? Na verdade, eu não tenho 100 reais! Eu não achei que você ia ganhar! Ai, meu Deus! Foi um sonho! Ufa! Robert? Espera! Meu sonho era assim! Qual o nome do jogo? Bob Control? Posso tentar? Ah, tá bom! Você perdeu! Qualquer um chega no seu nível! Não! 24 segundos, pessoal! Bora! A gente tem que ir pro banheiro! Rápido! Corre! 19, 18... Só pula! Agora! Corre, corre, corre! 13, 12, 11... Vai dar tempo! Pula rápido! Nestor, pula! Bom trabalho! Duas horas esperando! É melhor funcionar! 3 segundos! Sabem o que fazer? Sim! Ok! Deve começar a qualquer momento! Valendo! Dá só uma olhada nisso! Bu! Ah! Caramba! Que susto lixo, Robert! Ua! O que você está assistindo? Cocomelo? Ua! Ua! Ai, meu Deus! Você está bem? Ok! Ele está se exercitando! Vegetais! Robert, não! Não! Ai, meu Deus! Volte! Eu tenho doces! Oh! Funcionou! Na verdade, eu não tenho doces! Desculpa! Eu tenho doces! Eu tenho doces! Eu tenho doces! Eu tenho doces! Obrigado.